A bola rola agora para Botafogo e Inter de Limeira pelo fechamento da terceira fase do Paulista Sub-17, jogo realizado no último sábado do CT Manuel Leão. Lançamento longo agora para Micael, meia do Botafogo que ganha disputa no alto. Ele fica com a bola, invade a área e bate no cantinho de perna direita, abrindo assim o placar para o Botafogo em casa contra o time de Limeira. Micael marca o primeiro gol da partida de pé direito, fazendo um para o Botafogo, zero para a Internacional de Limeira. Já no segundo tempo, aos nove minutos, o lançamento agora na área da equipe da Inter. O atacante Matheus faz boa jogada e é derrubado na grande área. Detalhe mais uma vez para você, o pênalti marcado a favor do Botafogo. Boa chance para aumentar a contagem jogando diante da sua torcida. Pedro Tonzá vai para a bola e não desperdiça a bola no canto, sem chance de defesa para o goleiro adversário. Pedro Tonzá marcando, portanto, o segundo gol do Botafogo na partida. E o placar poderia ter ficado ainda maior. Nesse lançamento cumprido para Micael, ele vai ganhar na velocidade e ser derrubado dentro da grande área. Mais um pênalti marcado a favor do Pantera. O próprio Micael vai para a bola e manda o chute na trave, despediçando assim a chance do terceiro gol. Final de jogo no CT, Manoel Leão, dois para o Botafogo, classificada a próxima fase, zero para a Inter.